Oiê gente linda, tudo bem por aí? Essa é a Esther e eu vou fazer nela hoje, vou ensinar pra vocês essa trança muito linda, super maravilhosa, toda trabalhadinha, tá bom? Aqui nós vamos fazer uma cascata e essa cascata vai ser toda trabalhada e aqui eu coloquei uns pontinhos de luz. Eu espero muito que vocês gostem, que dê o seu like aqui embaixo, inscrevam-se no canal, tem bastante gente que assiste e não tá inscrito ainda, vamos se inscrever pessoal? Um super beijo pra você e não sai daí não que eu volto já já pra te ensinar. A repartição é no meio, vou começar em uma das laterais, abriu, peguei a mechinha, abri e reparti essa mechinha aqui no meio. Torci Peguei outra mecha, joguei no meio dessas duas, ó, fazendo uma cascatinha e vou torcer novamente as minhas duas mechas fixas, essas duas são fixas, essas daqui é que eu tô trazendo de cima pra baixo. Trouxe, jogo no meio das fixas, rodei. Eu vou fazer o mesmo movimento até chegar na metade da cabeça aqui atrás. Cheguei aqui na altura da linha aqui atrás, eu continuei rodando mais um pouquinho as duas fixas e vou reservar pra fazer a mesma coisa deste lado. Deste lado eu vou fazer igual, pegando a mecha, repartindo em duas partes, dou uma girada e começo a embutir as mechinhas aqui no meio. Lembrando que o número de mechas que eu fiz do outro lado, eu tenho que fazer deste lado também. Ou seja, essas mechas que eu estou trazendo aqui no meio, formando a cascata, tem que ser em número igual ao que está lá do outro lado. As duas mechas que eu peguei aqui, ó, as duas mechas que eu reservei, as fixas, eu tirei uma mechinha, mais uma terceira mechinha aqui no centro. E vou passar todas elas no mesmo elástico. Espera aí que eu já te mostro já já como é que vai ficar. Pronto, ficou com essa carinha, tá? Gente, essa etapa não é necessária, tá? Você faz se você quiser. Eu puxei todas as cascatinhas pra cima e prendi um rabinho de cavalo aqui pra não me atrapalhar. Agora, eu desço tudo de novo e vamos trabalhar as mechinhas. Começando aqui deste lado, você pode usar um gel ou uma serinha pra passar em cada mecha pra ela ficar mais definida. Se você preferir a mecha solta, fique à vontade. É só não passar gel, cera, nada. Eu vou começar a trabalhar as mechas. De que forma? Olha, passando por cima, por baixo, por cima, por baixo. Tá vendo como fica mais fácil quando você prende lá? Passando por cima, por cima, por baixo e reservando. Reservando nessa aqui do meio onde eu pus o elástico. A mesma coisa eu vou fazer deste lado. Vou levar daqui pra lá, passando também por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima e por baixo. Agora, a que eu reservei mais essa que eu peguei agora, eu vou ajuntar com essa do meio e passar o elástico. De novo, buscar a próxima, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Sempre o contrário do anterior, ó. Por cima e reservo. Do outro lado, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima. E de novo, eu vou pegar as duas, mais a do meio e prender num elástico só. E aí 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 Terminei, você pode puxar aqui as laterais Para deixar as mechas mais quadradinhas, mais larguinhas. Vamos soltar este rabinho de cavalo, pentear embaixo, ajeitamos toda a trança e aqui eu vou puxar, vou ajeitar ela certinho. Enquanto eu faço isso, nós vamos mandar beijo. Um beijo para Claudiana Lima, de Tianguá, no Ceará, Nordeste, sempre aqui prestigiando o canal. Um beijo, Clau. A Cátia Oliveira, do Rio de Janeiro, também pediu a participação. Muito obrigada. Um beijo para Claudiane Maia Oliveira, de Capitão Poço, no Pará. Ela mandou a foto da trança dela, que eu estou colocando aqui do lado. Parabéns, Claudiane, ficou linda. Muito obrigada pela participação de todos. Se você também quer participar da Hora do Beijo, deixe aqui nos comentários o seu nome e a sua cidade, que eu vou colocar lá na listinha. Não esqueça do meu like, comente o quanto quiser. Eu agradeço muito a sua participação, super obrigada e até a próxima. Música Música